A rocheteira do Brasil vai! Neto LX Sucesso! Neto LX 5.0 Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Estar na minha mídia cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Esse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tá parando pra relatar uma história de uma voz E da minha que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e essa que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque é de piranha não tem nada Maria tem espositude e é sempre equilíbrio Até cinquenta por cento Só de os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Só de os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Só de os outros Cinquenta safada É cinquenta por cento Só de os outros Cinquenta safada Você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Você me encontrou agora Eu não vou embora Joga minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Esse ritmo perfeito não pode delirar Eu tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50% Só que os outros 50 safado É 50% Só que os outros 50 safado É 50% Só que os outros 50 safado É 50% Mas se a maioria você não sai da minha cabeça Como pode isso? Eu vivo pensando besteira de você Sentando, jogando o dia em quatro Na onda do pai Você sabia que eu me amarro Neto LX Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Em vossas mãos No mesmo volante Em direção A lua A lua A lua A lua A lua 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 A lua Adecins Fico Ponto lava Sucesso Pega as tuas cores e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo, tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos do mesmo volante Em direção à lua A lua A lua Pra começar Eu apaguei todas as notas, fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer doente Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar um beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu O coração apareceu O coração apareceu Gritando por Eu tô marrendo de saudade de Saudade de Saudade do teu corpo nu Eu tô marrendo de saudade de Saudade do teu corpo nu Né com LX Sucesso Desce a rua guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me veja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criar te pega é um tiro na testa Ele te Ele te trepa Ele te Ele te interra Guerra, acabou essa guerra Para de graça Toca e fechou o quadrado Criminal creme Que tu fazê Vai passar no rádio Agora está de jogar assim Junto São bruxo Falta Minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me Ele me veja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criar te pega é um tiro na testa Ele te Ele te Ele te trepa Ele te Ele te enterra Descarro guardado na minha garagem Vizinho pensando Vai! Ele me Ele me veja Ele me Ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criar te pega é um tiro na testa Ele te Ele te Ele te trepa Ele te Ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Terminal creme, que tô fazendo, ó, passa no rádio Na porta de jogo, esse jogo sujo, o trem mais caiu Outro árduo caiu, o chão que nó deixou enguiçado Descarro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz um atleta Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus clientes peguem um tiro na testa Ele, ele te trepa, ele te, ele te... Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Terminal creme, que tô fazendo, ó, passa no rádio Na porta de jogo, esse jogo sujo, o trem mais caiu Outro árduo caiu, o chão que nó deixou enguiçado Descarro guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz um atleta Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus clientes peguem um tiro na testa Ele te, ele te enterra, ele te, ele te enterra Descarro guardado na minha garagem, atenção, vai! Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus clientes peguem um tiro na testa Ele te, ele te enterra, ele te, ele te enterra Neto LX Ao vivo aqui em Brasília, tá ligado? Sucesso! Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, tenho que me decidir, tudo é minha hora, eu vou ouvir É que tem muita grana, tá me esperando, eu não posso me distrair Eu fiz uma chupa, vou soltar do sol, te deixar maluca Te deixo sem bala, te deixo sem bala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Quando tensão passa, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavala, eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já vou ler mais um anão Sim, a minha distração Mas eu não vou, não anda na sua mão Não, 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 não Conhece esse bloco, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se é que tem muita grana, tá me esperando, eu não posso me distrair Show da tua licença Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se é que tem muita grana, tá me esperando, eu não posso me distrair Show da tua licença Eu sou uma da sala Me deixa maluca Te deixa sem nada Me deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Quando tensão passa Eu vejo que eu amo, mas o dinheiro que ela E minha cavala, eu vou precisar de uma sal Essa dúvida chama atenção por todas as manelas Vou te esperando, eu já golei mais um aná Sim, a minha distração Mas eu não vou, vou andar na sua mão Não, 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 não Conhece esse bloco, eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir É que tem muita grana, tá me esperando, eu não posso me distrair Show da tua licença Neto LX Ao vivo em Brasília Neto LX E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá fruca e me pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Hoje o que eu te disse, eu te disse, para você Aí tu chega me abraçando daquele jejum Acerto o ponto da minha boca dando do jejum Safado, safado, safado Aí tu chega me abraçando daquele jejum Acerto o ponto da minha boca dando do jejum Safado, safado Eu disse, porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Oh, 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 amor, assim tu me complica Olha a dor do reverso na superação da cama repetida, amor Oh, 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 amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Oh, 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 amor, assim tu me complica Olha a dor do reverso na superação da cama repetida, amor Sucesso, Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Dois no X Ouça, faz o L Dois no X Sucesso Caramba do LX E hoje eu vou cair pra te superar Minha boca tá pro crime pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu te disse antes de esbarrar você Aí tu chega me abraçando daquele gentil Acerta o ponto da minha boca dando teu beijinho Safado, safado Safado, safado Aí tu chega me abraçando daquele gentil Acerta o ponto da minha boca dando teu beijinho Safado, safado Atenção, Brasília, vai! Eu disse, porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Ô, 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 amor, assim tu me complica Olhando no reverso, na superação, na camaca repetida, amor Ô, 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 amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Ô, 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 amor, assim tu me complica Olhando no reverso, na superação, na camaca repetida, amor Sucesso, Brasília Ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo é sério a condição É sério a condição Jornadão pra ti me faz o L, até pé de X, ao vivo em Brasília A gente acabou de fazer amor, eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais esse prazer que você me dá Não posso te enganar, não sinto medo de você Não posso negar que viaja o teu corpo Seu beijo é meu piso, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu dou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é sério a condição Ela que eu amo, não é você Eu me procuro, ela vai me ouvir Eu me procuro, ela vai me ouvir Eu me procuro, eu vou te ver Eu me procuro, eu só vou conversar com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto medo que você Não posso negar que viaja o teu corpo Seu beijo é meu piso, seu cheiro, seu corpo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Não posso negar que viaja o teu corpo Seu beijo é meu piso, seu cheiro, seu bojo Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Neto, NX, estou bravo Joga a mão pra cima e faz joelho Faz o X ao vivo em Brasília Sucesso, todo mundo canta Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Mas não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Galando a boca do mundo Galando a boca do mundo Eu te amo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu joga a mão pra cima e faz joelho 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 É o vivo em Brasília Todo mundo falou Que o nosso amor Beijo, negra Obrigado pelo carinho Olha que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Sucesso Eu e você encontra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Brasília Galando a boca como vocês E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca como vocês E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu É o vivo em Brasília 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 Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você volar Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa pra todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Um bomboço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem receio, sem precisar Perigoso Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você volar Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa pra todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Sucesso, Brasília, cuidadoso, amoroso Um bomboço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem receio, sem precisar Perigoso Neto NX Neto NX Neto NX Estourado O verão é nosso Sucesso, Brasília Neto NX Sucesso, Brasília Estourado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, tá só o mel Só copão e as vodka de sabor Atenção, Brasília Atenção, Brasília Vai, show! Vai no cão, o sonzão Isso o filme, perdão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Vai no cão, o sonzão Isso o filme, perdão Atenção, atenção, vai! Dentro da Gai Lux Ela movimenta no beat do Tute 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 Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu panhando ela O pau torando Dentro da Gai Lux Ela movimenta no beat do Tute Tute Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Choca a mão pra cima e faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X É o vivo em Brasília Neto, NX Estourado Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, tá só o mel Chocopão e as vodka de sabor E as três peças de fivela e chapéu Vai no cão, o sonzão Isso o filme, perdão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Vai no cão, o sonzão Isso o filme, perdão Atenção, atenção, vai! Dentro da Gai Lux Ela movimenta no beat do Tute Tute Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Gai Lux Ela movimenta no beat do Tute Tute Foi! Ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Ao vivo em Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Ô, faz o L Ô, faz o L É, ô, ô Correndo os palindões Dentro da Gai Lux Neto L Sucesso! Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Chava que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Online rola, é, brisa é Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papim, faz assim Veni, veni, meni, meninim Hoje que eu já tô facinh Atofa, tofa, tofa, tofacin Então Toma 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 Tom Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só barquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papim, faz assim Venê, venê, venê em mim Hoje que eu já tô facinho Tô fa, tô fa, tô facinho Então... Toma, 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 toma Toma, 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 toma Shoo! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma. LX do beat, 2.0 LX do beat, 2.0 Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chamam de puta Me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chamam de puta Me come no carro, me come na rua Vai cair em cima de mim, enbalando gostosê Sua cara de safada, gostosa, olha pra mim E vou botando com força, esquisar o barulho Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Morrer dos paredões Me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Me come no carro, me come na rua Me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta É X no beat, 2.0 Vai cair em cima de mim, embolando gostos E sua cara de safada gostosa olha pra mim Eu vou botando com força, escuta o barulho Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Morrer dos paredões Me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Me come no carro, me come na rua PLOF 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 Me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta É X no beat, 2.0 O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca O de Juju na face, a lacoste portada, veio preparada Foi no veículo do meio, ela começou a tocar os proibidão E ela começou a jogar De mandar uma proposta que não dá pra recusar Portugal na língua, amor, falecendo com a boquinha Moça vai, me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto ralza a língua, amor, falecendo com a boquinha Moça vai, me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto ralza a língua, amor, falecendo com a boquinha Moça vai, me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto ralza a língua, amor, falecendo com a boquinha Moça vai, me faz esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Botou bels na língua, LX no beat Porra os preto na boca, só eu e você Ô, que mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra, que ela se destaca O de juju na faça, a lacoste portada, veio preparada Foi no veículo do mês, ela começou a tocar Aí os proibidão, e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Portugal da língua, amor, falecendo com a boquinha, moça Vem me fazer seu favor, que hoje a noite vou te deixar louca Botou bels na língua, amor, falecendo com a boquinha, moça Vem me fazer seu favor, que hoje a noite vou te deixar louca Botou bels na língua, amor, falecendo com a boquinha, moça Vem me fazer seu favor, que hoje a noite vou te deixar louca Botou bels na língua, amor, falecendo com a boquinha, moça Vem me fazer seu favor, que hoje a noite vou te deixar louca Botou bels na língua, LX no beat Pular os pretos na boca, só eu e você Várias coisas loucas podem acontecer Quanto LGs Correndo os paredões Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu também uma cerveja e abri o som Quando a galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão se ligou no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado esqueça tudo não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter um som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Caminhão do Lordinho Paredão Evolúcio Sucesso Metro LX O rei dos paredões Esse é pra tocar no paredão, hein Lá pegada do gordinho, hein Lá vai assim, hein Eu vou mandar o refrão Não precisa de citrato Vou mandar o refrão Não precisa de citrato Ei, doadão de whisky no modo Pitbull bravo Ei, doadão de whisky no modo Pitbull bravo Vai puxar meluzina Faz Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai, doadão de whisky no modo Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Vai, Pitbull e Raivado Pitbull e Raivado Pitbull e Raivado Paredão Evoluxo Pitbull e Raivado Pitbull e Raivado Pitbull e Raivado Sucesso da Bahia é assim, hein? Essa é pra galera do Tadala Chegou consumidor de Tadala Fila Conhecido na favela como o rei das meninas Chegou consumidor de Tadala Fila Conhecido na favela como o rei das meninas Bahia de meter, 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 meter Bahia de fuder, fuder, fuder Vai, 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 vai Bahia de meter, 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 do Bahia de fuder, 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 fuder Só bota não na checa Só uma área de fuder, 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 fuder Vai seu puto, vai seu cutinho Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu puto, seu putinho Vai seu puto, seu putinho Vai uma área de�te,�te Joga pra cima Vamos lá, paga no parelhão Fleta LX Fleta LX